A Barlete Esquiavão Imóveis vem se preparando para uma nova demanda do mercado imobiliário. Construção de habitações residenciais financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com a intenção de executar projetos que se enquadram no faixa 1,5 e faixa 2 do respectivo programa, a empresa evoluiu e modernizou alguns aspectos. Uma dessas evoluções, se não a mais importante, é a implantação de um sistema de gestão da qualidade. Processo que envolve controle de materiais de uma forma mais adequada, controle de resíduos gerados na obra, combate à não conformidade de materiais e serviços, treinamento e qualificação da mão de obra, diminuição do desperdício, entre outras vantagens. Para a implantação do sistema, seguimos as respectivas etapas. Definimos todas as condições e exigências normativas que serão implantadas no empreendimento. Fazemos uma análise detalhada de todos os processos de qualidade da empresa. Estabelecemos prioridades sobre o que será feito. Elaboramos uma matriz que servirá como base para implementarmos a execução do sistema. Disponibilizamos treinamentos e documentações adequadas. Verificamos a implantação do sistema por meio de auditorias internas e externas. Fazemos planejamento das manutenções e revisões rotineiras de todo o sistema. Os benefícios do sistema de gestão da qualidade são importantes não só para nós, como também para nossos clientes, que receberão as economias obtidas em obra no valor final do produto. Isso é Baleto Esquiavão Imóveis, a solução completa no setor imobiliário.